Eu também pedi isso, mas não quer dizer, né? Pedir e acontecer são duas coisas diferentes, tá? Tá, vamos baixar mesmo ou foda? Divisão de planos? Não, vamos com a cota. Não. Botou lá, tá? Vamos ver se a minha... Posso mover isso, tá? Tá, vamos colocar a escala, vamos ver se tá métrico, unidades, métrico. Desenhar uma linha aí de quantos metros? 15,67, né? 15,67. Entra. Meu nome já não encortou, acho que eu não vou ver. Eu vou mover o ponto pro começo da minha linha, tá? E vou ajustar até pegar o final da minha linha lá, que tá aqui em algum lugar. A linha tá aqui em cima, só que eu esqueci de marcar o final dela, ó. Botou a segunda linha pra marcar o final. Duplo clique pra selecionar ali o plano. Botão direito, escala. E aí, ó, vou mover o ponto da escala pro ponto inicial da minha linha. E vou ajustar o tamanho pra eu chegar ali no fim, ó. Mais ou menos aqui, tá? Então, em princípio, a minha linha aqui, ó, vou estar com o tamanho correto. Aí eu posso deletar essa linha que só serviu de referência da escala, ok? Eu tô desenhando no plano aqui, eu posso fazer isso, estrudar pra cima, ou eu posso virar isso aqui, né? Eu poderia selecionar isso aqui, selecionar a ferramenta rotação, e eu já vou mover ela aqui, ó, pra deixar de pé na orientação correta, tá? Botão direito em cima do elemento selecionado, tá? Então eu tenho aqui, ó, a posição de uma abóboda, e é onde ela tem que ir na segunda abóboda, tá? Então eu vou trabalhar com ele deitado, que aí quem não tem a vista frontal vai conseguir desenhar sem problema, tá? Então, utilizando ali, ó, como ele já tá no zero, eu vou me aproximar e vou desenhar esse arco, tá? A vista de topo todo mundo tem, né? Então eu vou dar uma olhada ali em top view e vou desenhar o melhor que eu conseguir essa abóboda aqui. Primeiro a de fora, posso desenhar ela inteira, tá? Pelo lado de fora ou pelo lado de dentro. Vou desenhar pelo lado de dentro, que já tá com 15,67 ali. Já tá na escala. 15,67. Deveria estar na escala. Como eu dei ctrl z, eu não sei se ele tá na escala ou não. Não, eu disse que ele tá na escala ou não. 37? E aí, eu poderia fazer a divisão disso aqui ou eu posso ir com essa ferramenta aqui, ó. Eu vou fazer um lado só e depois eu vou duplicar ele pra pelo menos ela ficar simétrica. Tudo bem? Então, mesmo que saia meio feia, ela vai sair feia, mas simétrica. Vou fazer a minha altura ali, 9,11. Então eu tenho aqui, ó, o meu ponto médio lá em cima e a divisão aqui. E eu vou pegar essa ferramenta aqui e eu vou dar um tracing aqui na minha abóboda, tá? Eu vou desligar o meu grid pra ele não ficar puxando os pontos aqui, ó. Tecla de atalho SG pra ele não ficar dando snap. E daí eu vou desenhar ali, ó. Pegar no ponto. E vou dando... No olhômetro. Ele é uma curva, né? Então ele vai fazer a interpolação dos pontos. Eu só não posso ter poucos pontos, tá? E a barra de espaço cancela, então não façam isso. Deem dois cliques no final. Ele escolheu um ponto? Tem que dar dois cliques no mesmo lugar, acredito. Vamos verificar aqui. Dois cliques no mesmo lugar pra fechar a linha. Senão ela começa a se entortar toda, porque é a característica dessa linha, tá? Então essa linha aqui, ó, ela vai fazendo uma curva, tá vendo? E aí no final, se eu cliquei e mexer, ó, ela faz... Ela começa a alterar a curvatura. Por isso que o último clique tem que ser dois cliques no mesmo lugar. Ok? Uma vez que eu tenho essa linha aqui, eu vou selecionar ela e vou duplicar ela aqui, ó. Vou espelhar ela com o mirror. Onde é que é o centro do mirror? É no meio da minha abóbora ali, né? Ó, ele duplicou aqui, só um segundo. E aí dou enter, barra de espaço. Uma vez que eu tiver todas as linhas, ele deveria criar uma face. Mas não criou. O meu criou é só dividir metade dela. Tudo bem. Aí ele junta, depois você duplica e ele vai integrar. E aí eu agrupar. E vamos ver se aí eu tenho tudo certinho, né? Posso entrar aqui, deletar essa linha aqui, ó. E redesenhar ela que ela deve fazer a face completa. Fez a face. Tudo bem? Uma vez que eu fechar essa face aqui, eu vou guardar ela. Vou mover um valor específico para o lado, para eu não precisar me preocupar com ela agora. Então, por exemplo, eu vou mover para cá 25 metros, tá? Só para guardar. Aí eu consigo mover 25 de volta. Então, esse valor específico me ajuda a voltar ele para a posição original. E eu vou repetir o passo desenhando esta abóboda aqui, ó, interna, que é onde termina esse volume, ok? Então, aqui a gente vai pegar a profundidade aqui, né? Esse primeiro plano aqui é a abóboda maior. Esse de trás é a menor. E elas estão afastadas de 19 e 81, né? Para fazer esse cone aqui. Então, a gente tem a maior que está 25 para o lado. Agora eu vou voltar ela para cá 25 metros, ok? E eu vou subir ela aquele tamanho que a gente tinha definido ali, que a gente acabou de olhar. Então, mover para cima novamente. E agora sim, no eixo azul, 19,80, ok? E eu tenho, ó, um plano aqui no 19,80 e um plano aqui lá no zero. Aí vocês devem, com certeza, absoluta, sem sombra de dúvida, vocês lembram que eu falei desta ferramenta aqui antes, né? Essa ferramenta, ela faz uma superfície entre dois planos. Então, eu vou selecionar ela e, ó, selecione a face ou limites para o primeiro perfil. E aí eu vou... Vou não conseguir selecionar aquilo lá. Então, ask, ungroup. Acho que tem que dizer desagrupar. Não, peraí. Ungroup. Vou desagrupar e ver se dá certo. E vou testar a ferramenta novamente. Então, aqui, ó, no raiozinho, esta ferramenta que chama Loft, ok? E aí sim, ó, selecione as faces ou edges do primeiro. Selecionei. Aí selecione do próximo. Selecionei. E é só dar OK e ele fez o perfilzinho ali. Por que ele deu essas linhasinhas aqui, ó? Porque provavelmente as duas linhas horizontais não estavam exatamente no mesmo lugar. Eu posso desfazer e fazer novamente isso aí. Então, eu vou... Como eu sou perfeccionista nesse ponto, eu vou voltar ali, ó. E vou alinhar as duas, ó. Vou mover para que ela esteja exatamente uma na outra. Se eu quiser, eu posso, inclusive, ó... É... Loft. Pegar pelo ponto médio aqui, ó. E colar no ponto médio. Já vou repetir a ferramenta agora. Mover de volta para a altura que eu quero. Que é 19,80. E vou desagrupar. Tecla de atalho U. De ungroup. A ferramenta se chama-se Loft. Aqui, ó. E eu seleciono uma face, a outra face e dou OK. E aí ficou com um erro similar. Vamos ver se eu consigo deletar isso aqui. E aí... Fechamento das duas laterais. Pois isso aí a gente consegue arrumar. Então, vou selecionar tudo e aí agrupar de novo, né? G para agrupar. E aí, sim, eu posso utilizar a tecla Q e rotacionar, né? Deixar na horizontal mesmo. Porque ela já está relativamente pronta, tá? E aí, eu tenho o primeiro volume da igreja. Então, pessoal, tem três maneiras de fazer essa abóboda aqui. Na verdade, tem diversas, né? Mas três que eu vi agora aqui. Uma delas é simplesmente desagrupando as faces aqui. E utilizando o Loft que a gente acabou de ver ali, né? Então, seleciono uma face. Segunda face. Ok. E ele fez a extrusão. Mas aí ele tem... Às vezes ele fica essas linhazinhas aqui, ó. Que são pequenas diferenças entre os lados que ele está tentando compensar. Uma maneira de ter uma face mais limpa de fazer isso seria simplesmente fazer uma extrusão dessa face. Então, vou entrar nesse grupo aqui. Clicar na face e levar até lá embaixo. Só tem que tornar o único antes, né? MU. E aí, entro na face. E vou levar ali, ó. Dezenove vírgula oito, que era a altura. Correto? Aí ele não está... não está correto ainda. Mas eu posso, olhando por baixo, entrar no grupo, selecionar esta face e pedir esse tipo de escala aqui, ó. Que é não uniforme. E aí, ajustar a escala aqui, ó. Puxando o lado até ele ficar alinhado. Quando eu der o enter, aqui, barra de espaço, ele ajustou, ó. Esse formato aqui, o de baixo. Só que ele continuou uma única face, tá? E aí, a terceira maneira, porque isso aqui vai estar melhor do que essa, seria dar um offset nas faces para fazer a casca, né? E daí fazer o loft só da casca. Então, eu poderia entrar aqui, selecionar a face e offset faces para dentro, 0,33. O meu ponto ali não está funcionando, então, peraí. Seleciono a face, botão direito, offset faces, 0,33. E ele fez a face ali, ó. Aí eu só preciso complementar esse tamanho aqui, ok? Deixa só a casquinha de fora. E aqui também. Já vi um erro que eu fiz para dentro e era para fora. Vou corrigir isso para não ter que refazer. Entrei novamente. Então, a terceira maneira aqui, ó, que é entrar no grupo e eu já vou dar o offset aqui, para quando eu fizer o loft, ele, eu não precisar fazer o shell de novo. Então, vou selecionar a face. Offset. 0,33. Então, eu tenho aqui, ó, para fora a minha espessura. Eu só tenho que fechar essa linhazinha aqui, ó. Travo o eixo. E vou fazer desse lado aqui. Travo o eixo. Levo ali para baixo. E eu posso deletar essas faces, ó. Ficou só a casquinha, tá? Aí essa casquinha aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vou entrar. Selecionar a face. Botão direito. Offset. Para fora. 0,33. Uma linha para o lado, que é o que eu devia ter feito em cima. Outro erro. Identificado. Vou deletar os excessos aqui. E para ver de topo, e ajustar esse aqui. Então, é isso aqui, né? Que eu fiz errado. Não. E aí, uma vez que eu tenho os dois perfis aqui, eu posso fazer o loft, né? Vou desagrupar, desagrupar, e eu posso utilizar o loft desta face até esta face. Ok. E aí, eu tenho a minha casca aqui, ó. Bonitinha. Essa casca aqui, eu devo conseguir, né? Como eu não tenho esses erros aqui, ó. Do perfil, eu devo conseguir também, é... Rotacionar ela. E fazer o shell. Vamos ver se aqui eu consigo fazer o shell. Vamos selecionar ali shell. Uma distância de 0,33. E ok. E ele fez o shell ali, tá? Só ficou um dentro do outro ali. Fez um offset ali. Só preciso terminar essa edição, tá? Então, por exemplo... Fechar aqui. E ajustar esse plano de trabalho aqui. Mas, em princípio, as duas cascas ficaram... Chegaram na mesma solução, né? Chegaram na mesma solução. Não sei como... E o É